O Superior Tribunal de Justiça lançou o programa STJ Internacional durante o evento de cooperação entre os poderes judiciários do Brasil e de países da África. Jéssica Castro. O programa STJ Internacional foi criado para fortalecer o diálogo e a cooperação técnica com diversos países e promover avanços na prestação jurisdicional, tendo como início esta parceria com os países africanos. O evento reuniu ministros do STJ e embaixadores para explorar possibilidades de fortalecimento da cooperação judicial entre o STJ e a África. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, destacou que as parcerias permitem o acesso a melhores práticas e soluções inovadoras. É um programa organizado, começo, meio e fim, com prioridades, mas fizemos questão, eu e meus colegas, as senhoras e ministros, de abrir, fazer o lançamento desse programa STJ Internacional com a África. Um dos objetivos dessa reunião é nós colhermos os subsídios, as ideias das senhoras e senhores embaixadores, como que nós podemos melhor trabalhar em conjunto com os países africanos. A cooperação entre Brasil e África no âmbito judicial ainda ocorre de maneira esporádica e o encontro buscou áreas e temáticas que tenham um grande potencial para a troca de experiências e para uma cooperação mais direta entre diferentes nações. Os debates apontaram que as principais áreas que podem ser objeto de partilha de experiências e de cooperação judicial são crime organizado internacional, a proteção dos direitos humanos e do Estado de Direito, além de meio ambiente, mudanças climáticas e o uso de tecnologias avançadas em tribunais de justiça. O embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte realizou a palestra de abertura do evento e pontuou a importância da relação internacional em diversas áreas de atuação. Não faltam oportunidades de cooperação, porque que seja na área judicial, que seja na área penal, que seja na área eleitoral, são muitas as vertentes em que essa cooperação pode se desenvolver independentemente dos sistemas jurídicos, que também são diferentes entre os países africanos. O embaixador de camarões no Brasil destacou que há uma relação histórica entre o Brasil e o continente africano e que aumentar o engajamento sob aspectos técnicos dessa interação pode representar grandes ganhos. Após o evento, os participantes fizeram uma visita pelo tribunal para conhecer as instalações e o funcionamento dos setores. O evento completo pode ser assistido no canal do STJ no YouTube. O evento completo pode ser assistido 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 no YouTube.